E desde ontem que o advogado e deputado Amadeu Oliveira está em prisão preventiva e depois de ter ajudado um cliente seu, acusado pela Justiça Cabo Verdena, de sair do país. Nas reações logo a seguir à notícia de prisão preventiva, o presidente da UCID discordou da decisão e entende que neste caso o termo de identidade e residência seria a melhor opção. António Monteiro acrescente que esta medida é preocupante, apesar de respeitar a UCID vai estar reunida para tomar uma posição e comentar a falta de Amadeu Oliveira no Parlamento para o debate do Estado da Nação. António Monteiro diz ter um mau sentimento após ter conhecido a medida de adequação aplicada a Amadeu Oliveira, não só pela amizade que nutre pelo advogado e deputado da UCID, mas acima de tudo por ser um cidadão que tem estado a combater para a melhoria da Justiça em Cabo Verde e não esperava por esta medida aplicada a Amadeu Oliveira. Independentemente da atuação dele neste último episódio, eu esperava que o Tribunal da Relação de Barlavento tivesse complacência e analisasse friamente a atuação do advogado e cidadão e tomasse uma medida mais concentrânea com aquilo que tem sido a defesa deste cidadão. Diz que o Tribunal assim não o entendeu e que enquanto deputado nacional e presidente da UCID respeita a decisão do Tribunal, mas discorda plenamente. Na medida em que nós pensávamos que provavelmente o Tribunal iria agir de uma outra forma, de forma pedagógica, de forma tranquila e serena para mostrar que as coisas devem funcionar de um outro ângulo, mas o Tribunal assim não entendeu e portanto nós, enquanto presidente da UCID e os outros colegas meus, nós iremos reunir e analisar a situação serenamente e posteriormente tomaremos uma posição oficial sobre essa situação e iremos ver que medidas posteriores deverão ser tomadas, não só em prol da justiça caverdiana, mas também na defesa do cidadão que provavelmente o crime que fez foi lutar por uma justiça melhor, independentemente de ter utilizado um instrumento que nós também a UCID não sufragamos. Entenda que a justiça tem de funcionar sempre, de resto esta é a luta do deputado nacional e advogado Amadeu Oliveira, é também da sua pessoa e do partido que dirige e como tal esperava uma outra decisão do Tribunal da Relação de Barlavento. Nós esperávamos que o Tribunal aplicasse, por exemplo, um termo de identidade e residência, já que a medida de coação aplicada à prisão preventiva é das últimas medidas, é a medida mais pesada que se pode aplicar a um cidadão. E neste caso, num deputado, num cidadão que luta pela justiça, num advogado, nós considerámos que a medida foi excessiva. António Monteiro faz questão de lembrar que o deputado Amadeu Oliveira esteve recentemente em França, onde foi ouvido pelas autoridades francesas, pela Procuradoria Francesa e saiu em liberdade. A partir deste momento, Amadeu Oliveira fica automaticamente suspenso das suas funções como deputado da UCID na Assembleia Nacional. António Monteiro diz que a UCID vai indicar o deputado que o vai substituir no Parlamento desde já.